Olá pessoal, meu nome é Vagnet Burtino, tenho 23 anos e sou ganhador do primeiro lugar do concurso de violão Vila Lubos de 2019. Eu vou postar no meu canal uma série de videoaulas ensinando técnicas avançadas de violão. Então, se você tem interesse de aprender arpejos, escalas rápidas, e quer aprender a tirar um som bonito do violão? Você pode ter acesso a todo esse conteúdo de graça aqui no meu canal. Eu sou formado no bacharelado em violão e mestrando no programa de pós-graduação em Letras e Artes na Universidade do Rio de Janeiro. Então, aguardo todos vocês!